Bom, convidado com você também, Fernando Faria. Estou aqui com o Júlio Mistó, Burtosa, do Atlético, representando o Atlético nesta reunião, nesse Conselho Técnico aqui. O que achou do Conselho Técnico, da manutenção da fórmula e também do grupo do Atlético. O Atlético está no grupo com o Goiás, com o Iporá, com o Rio Verde e com a Napolina. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Já definindo ali, o presidente da federação acabou de nos passar que o mando de campo no clássico contra o Goiás, que ficou a definir, já foi definido, o Goiás já nos deu esse mando de campo. Isso para nós é bom. Agora, quanto à fórmula, nós, esse ano, a gente ficou um tanto quanto gessado, não podíamos fazer muita mudança, porque no ano seguinte teria que permanecer a fórmula se nós fizéssemos essas mudanças. Vai ser apertado principalmente para os três clubes aqui da capital, que será um calendário um pouco mais enxuto, porém, jogos nos finais de semana e no meio de semana. Infelizmente, nós temos que encarar isso, vamos preparar para disputar, fazer um bom goianão. Tá bom. Em relação ao brasileiro, no jogo atual ainda não? Não. Enquanto houver como respirar, vamos estar respirando, tentando sair. Fluminense, há alguns anos atrás, não querendo comparar Atlético e Fluminense, mas o Fluminense conseguiu um milagre, porque o Atlético não. Tá bom. Boa sorte, então, na próxima temporada, né? Porque o período de férias vai ser rápido, né? Trinta dias, Jaderão já está aí. É, nós já estamos também, como nós sabemos que a competição vai iniciar rapidamente, a gente, o Adson já está movimentando, já tem alguns jogadores aí que estão chegando para realizar exames e também já para assinar contrato, então a gente já também está antecipado. Tá bom. No Goianão, o Atlético vai mandar os jogos no Olímpico? Sim. Só os clássicos no Serra Dourada. Tá bom, Murtosa, muito obrigado. Um abraço. E, portanto, Júlio Murtosa, da diretoria do Atlético, representando o Atlético aqui, nesse congresso técnico da FGF, Romulo César. A com Goiás, Atlético, Iporá, Rio Verde e Anapolina, e o Grupo B com Vila Nova, Aparecidense e Tumbiara, Anápolis e Grêmio Anápolis. A fórmula foi mantida, disputada em três turnos, no primeiro e no segundo, em ida e volta, times do Grupo A contra times do Grupo B. No terceiro turno, confronto entre os times do mesmo grupo. Os quatro melhores se enfrentam na semifinal, os dois melhores vão para a final. Ah, e os dois times de pior campanha são rebaixados. É, vai ser um campeonato muito mais difícil, até porque quem não começar acertadinho vai ter maior dificuldade, até porque os jogos são muito próximos um do outro. E olha, datas de início e término da competição estão definidas também, viu? A abertura 17 de janeiro, segundo jogo da grande final, no dia 8 de abril. Vai começar e terminar mais cedo. Vitor Ugaraujo para o Globo Esporte. E aí, ó, a bola do campeonato. Ela é inspirada na bolinha de golfe, com muita tecnologia, está prometendo aí manter a trajetória e flutuar menos. Que legal, né? E aí, ó, a bola do campeonato.